Música Eu nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de samba Não vou em Paraná Não gosto de chuva Nem gosto de sol Música Quando eu lhe telefonei Desliguei Foi engano O samba não sei Esqueci no piano As bobagens de amor Que eu iria dizer Vigia 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 Eu nunca Caquistela ao meu lado O fim de semana O show de gelada Em Copacabana Andar pela praia Até o Leblon E quando eu me apaixonei Não passou de ilusão Só não rasguei Fiz um samba Fiz um samba canção Das mentiras de amor Que aprendi com você Vigia 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 Seus olhos morenos Eu vou me envolver Mas seus olhos morenos Me metem mais medo Que um raio de sol Oh, a piece, yeah, piece, yeah O que é isso? Amém.